E pode chegar mais aqui no palco Crazy vs. HC Crazy vs. HC Daquele naipem Fiquem sabendo que esse é outro clássico Vocês vão ter que chegar bem pertinho agora dessa vibe, tá ligado? Bem pertinho do palco, bora que bora passar aquela energia Quem vai começar? Crazy vai começar DJ a ZR Faça as honras da casa E aí família? Vem, 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 vem Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Gritar hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como odeia ditadura Gritar hippie, hippie, hippie Demorou, demorou A esperança que eu tinha era te enfrentar só na final Mas agora tamo junto, porra é de igual pra igual Nós temos junto, a gente é aliado Mas o assunto é nacional, tem semblante é de fracassado Meu mano, é desse jeito que acontece Cê sabe, eu te bato e assim não causa estresse Eu tô travando porque eu quero pra te dar uma chancezinha É desse jeito, né parceiro? Pô, que eu tô na minha fazendo só os pés Que é bem ligeiro Cê sabe, eu sou de boa Eu sou o teu parceiro Mas não quero te atacar Só quero te matar Mas você vê que nacional nunca foi o teu lugar Meu mano, é lugar de quem sabe É desse jeito, eu te ataco, porra É só uns grave que cê treme Você pode andar de bicicleta Eu tô te vendo, nem parece que Rondônia tem poesta Porque você não é tão bom assim É desse jeito, o HC, você perde pro coisir Porque meu mano, agora eu te mando em brasa Depois que eu ganhar de tu, ainda tô te dando a corona pra tua casa É desse jeito, o beat continua Nós tamo junto, cê sabe Que a ideia perpetua Porque se liga só Você se fudeu Tu quer ir pro nacional, não me quer inimigo seu HC volta Pra responder, então vamos responder Meu filho Assim Vem junto, vem junto Assim, assim, assim Então vamos que vamos, irmão É, 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 é Vem dizer pra mim que o nacional não é meu lugar Também não é o seu Não é só por isso que tu morou em BH Cê entendeu que eu não pego leve Me leva de carona pra casa Na moto que tu me deve Aí como é que X faz? Sabe que eu aqui, eu sou sempre sagaz Cê entendeu como é que é que hoje eu descarrego Tu não é macaco louco, tá? Mas é macaco prego Tu quer vir me enfrentar? Será mesmo que aqui você que vai sustentar? Não fica puto Aí no incentivo Você nunca foi amigo Tu sempre foi meu inimigo Você entendeu como é que é Entende que hoje pra mim Você vai tá abaixo do meu pé Entende que minha rima é linda Meu amigo tá longe Meu inimigo tá mais perto ainda Então vê se tu concentra É porque comigo Você nunca argumenta Me confessa que hoje tu tá falido Se eu depender de ti, parceiro Eu tava fodido Eita HC volta Aí Não deixa a barra cair Tem família, tem família E vem assim ó E se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPER RIPPER Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPER RIPPER Aí, aí É muito fácil Querer chegar e me enfrentar Eu quero ver se você vai ter peito Pra me superar Pois HC sempre que foi sincero Aí macaco prega O HC nasceu Foi tubarão martelo Pra conseguir pisar Na cabeça de qualquer um E sabe que pra mim Eu tô pronto pra esse X1 Você entendeu Que você fez feio Olha a minha força Se eu te bato, parceiro Eu quebro no meio Aí como é que é Que você vai me enfrentar Sério mesmo, meu parceiro Você quer aguentar Tudo que eu tô fazendo É pela minha raiz Você sabe, meu parceiro Eu tô aqui porque quis Entende o que aconteceu Se o nacional não for o meu lugar Muito menos vai ser o teu Porque eu sempre que fui verdadeiro Sabe que o HC sempre que tá ligeiro Pra mim você não passa de um fuleiro Tu quer ir pra BH? Vê se tu me derrota primeiro Já é Macaco prega de galho em galho Que eu chego no nacional É desse jeito, parceiro Balança essa cabeça Mas se liga Por favor, não desmereça É desse jeito Olha só, vou te falar Nós tamo junto Pode crer, então pode pá Que a poesia tá de boa Sorrimando, tô calmo Quer ganhar de mim Abrir a blima E valer um salvo Deus doida é teu pastor Nada te faltará É desse jeito Ele me atoriza Subiu pra te matar Mas eu não quero isso Amigo é parceiro Você fala que eu não sou Tu só pensa em dinheiro Quando não tem dinheiro Não é amigão Mas quando tem Demorou, é o poesia É mó função Não dá É desse jeito, pôde, qual que vai? É desse jeito, mano Vai pra casa do caralho Mas você é meu amigo, sim E você vai pra BH Mas pra me assistir Eeeeeee Daquele naipa, hein Mais alto, mais alto Tem que ser todo mundo, hein É todo mundo É todo mundo Pode pá Considerei o de vocês Vou considerar o voto de vocês Por vocês, terceiro round Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Terceiro round É bate e volta, família Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, geral Vem, vem, geral Vem, geral Vem, geral Vem, geral O que acontece aqui Duelo de MC O que acontece aqui Duelo de MC O que acontece aqui Duelo de MC E o que vocês querem ver Só por dinheiro que ele diz que eu sou amigo Se fosse por grana, meu parceiro Eu nem colaba contigo Você entende o que eu tô falando Aí meu parceiro Sabe que aqui eu não tô nem brincando Entende o que aconteceu Verdadeiro Você tem dinheiro Pois você roubou o meu Para de falar de dinheiro, vem pra perto Porque a minha rima é um diamante descoberto É desse jeito, pode crer, vale muito Te respeito, cê sabe, mas a gente tem intuito Sempre quando chega dinheiro que é diamante Com rap o coisinha é casado e tu só é amante Da vida do rap, então cê tá fodido Porque tu só fala que eu nem sou teu amigo Aí eu vou ter que acabar com a tua esperança Eu não sou diamante, eu não sou do rap, eu tenho aliança Cê entendeu que eu sou capaz, você é um diamante Se eu te descobrir, eu te enterro mais Como assim, você vai me enterrar mais Tu é casado, tem aliança, cê perdeu, então cai pra trás Sabe por quê? Que você quer me enterrar? O coisinha veio aqui pra te parar Aí parceiro, não venha nem falar merda Eu não vou te enterrar, pois ele não fez nenhum mal pra terra Cê entendeu? É minha fissura E se tu me enterrar, onde eu morrer, eu sei que vai ter fatura É desse jeito que fatura, o coisinha vai mandar no frio Eu te enterro de cabeça pra baixo, porra, pode subir Cê entendeu? Não vai entender? De qualquer jeito, nunca vai ser melhor do que o meu rapá Pode crer, essa é tua moral Será mesmo que é assim que você quer chegar no nacional? Melhor você cair na real Aí coisa, eu vou te enterrar, tu se eu fica de pé Se eu enterrar na vertical Ai, 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 de novo essa rima É desse jeito que cê fala que tem disciplina É desse jeito, mano, pode crer no improvisado Vai pra casa do cara Salva de palmas aí, família Muito barulho Muito barulho Da hora Vamos aos votos Vamos por quem finalizou A minha direita crazy Quem vota na minha direita em crazy Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em HC Mão pra cima e barulho Demorou, família Só pra tirar a dúvida Só mão Só mão pro crazy Só mão Beleza, baixou Só mão pro HC Beleza, um voto HC Jurados em 3, 2, 1 HC está na próxima fase Salva de palmas para o crazy e família Que é um excelente guerreiro Bora que bora Brasil aí Tchau 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 Tchau